Ela é poderosa Ela é sedutora, ela é provocadora Ninguém consegue parar Tem um passo cadente, olha indiferente Ela só quer dominar Ela é vaidosa, muito caprichosa Conquista com seu olhar Ela é imponente, sempre sorridente Só me faz desatinar Ela é poderosa Ela é poderosa Ela é poderosa Ela é poderosa Ela mexe comigo Ela é o meu castigo O meu pecado maior É o prazer num beijo Ela é o meu desejo É o meu sonho melhor Ela é vaidosa Muito caprichosa Conquista com seu olhar Ela é imponente, sempre sorridente Só me faz desatinar Ela é poderosa 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 Ela é poderosa